Olá, beleza? Eu sou Vinícius e hoje não é um vídeo de Xbox normal, é um vídeo de Kinect. Eu sou o Vinícius e hoje vamos jogar um jogo de Kinect da Marvel, é um tipo de boss. Mostra aí. Esse é o jogo, eu vou usar o Hulk e o Thor. Os inimigos que a gente vai atacar vai ser... Capitão América e Magneto. É assim, pessoal. Grava a câmera e é assim, ó. Mostra eu lutando também. Olha. Assim. Toma. Olha que legal, pessoal. Saca só. Isso é que matéria. Dá pra ver a vida dele ali. E também, pessoal. E também, pessoal, se inscreve no canal que terá muitos vídeos que acontecerá no canal pra você ficar bem ligadinho e não esquecer nenhum vídeo, tá bom? Ó, um nocaute, um nocaute, um nocaute. Vamos lá. Deixa o like pra Viu mudar o canal e dê nos comentários que você pode curar. Vamos lá, Viu, vai. Dá pra ver ele com o Thor. Olha que legal. Pula. Pula as árvores. Grave, meu. Ultra boost. Você tá cansado. E pra você saber que não sou eu que eu apareci um pouquinho do vídeo, eu sou a Maria Fernanda, a Nanda, como conhecida, a prima do Vini, do Vinícius. E se inscreve no canal dele e deixa um like e deixa nos comentários o que você quer mais. Vamos lá, Viu? Toma, 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 toma choque, pula, 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 vou dar uma porrada nele, assim, ó, pá. Então, é isso. Só pra finalizar, um nocaute, vencemos, galera. Então, é isso, galera. Agora é a Nanda quem vai jogar. Eu? Vamos lá, é.